Nos países latino-americanos e caribenhos, a diversidade ético-racial tem sido tratada predominantemente como desigualdade e de forma discriminatória, sendo um dos aspectos significativos para entendermos como as desigualdades sociais e as relações assimétricas de poder foram constituídas historicamente. Apesar dos afrodescendentes da América Latina e Caribe representarem uma população muito heterogênea, o reconhecimento dessa desigualdade ético-racial como elemento em comum implica na problematização sobre como os processos de dominação e de exclusão são recriados cotidianamente dentro de uma estrutura histórica de desigualdades sociais. E essa desigualdade manifesta-se nas instituições educacionais por meio de currículos fundamentados em uma perspectiva eurocêntrica, que geralmente silenciam e distorcem a história e cultura africana e da diáspora. Pretendemos, desse modo, refletir em torno do arcabouço legal implantado em países da América Latina e do Caribe a partir dos anos 1990, como um dos resultados da luta da população afrodescendente para a superação do racismo e das desigualdades educacionais. Discutiremos também acerca dos desafios e das possibilidades da realização de práticas curriculares em uma perspectiva intercultural crítica e emancipatória. Convidamos todas e todos para participarem do seminário Racismo, Desigualdades Sociais e Educação, que acreditamos será um espaço profíguo para instigantes reflexões acerca do tema. Convidamos todas e todos para participarem do seminário Racismo, Desigualdades Sociais e Educação e Educação e Educação e Educação e Educação e Educação e Educação. ãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn